Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Climotos Mecânica Automotivo, seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje nós vamos ter um carro de respeito aqui. Não dá pra chamar de lasanha porque ele é um carrinho tão simpático, tão pequenininho, tão bonitinho, né? E antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, já considere se inscrever aqui, já sendo o dedo no like aí. Compartilhe esse vídeo porque hoje nós temos um produto legal aqui. É um produto, né? Porque esse conteúdo é um produto pra vocês que adquirem e consomem esse produto aí. Nós vamos fazer uma embreagem, mas não é de qualquer carro. É de um charmosinho Renault Twingo! Nós vamos tirar o câmbio desse Twingo aqui e vamos fazer essa embreagem aí que é do meu amigo Murata aí. Grande abraço, meu amigo Murata. Então acompanha aí, galera. A gente vai dar muita dica bacana aí. E se você não viu um vídeo desse Renault Twingo aqui, clica aqui em cima. Eu vou passar uma web, uma playlist pra vocês de muito Twingo que tem aqui no canal. Vocês vão gostar bastante. Então, bora desmontar esse câmbio, ver como é que tá essa questão de embreagem aí. Ver o que a gente vai fazer. E ó, partiu Jairão! Se você não conhece o meu fim de tempo, ó. Clica aqui em cima e vai assistir o vídeo dele. Que olha, eu quase consegui um divórcio por causa desse carro. A minha mulher ficou maluca comigo. Então vamos lá, vamos desmontar o Twingo. E ó, partiu Jairão! E é isso aí, galera! A gente tá desmontando aqui a parte do Twingo, a parte de cima já aqui. Já tirei rodas e tudo ali. Já tirei todos os parafusos aqui. Ah, tá escuro, né? Deixa eu pegar aqui uma das minhas lanternas. Deixa eu ligar aqui. Pronto. Olha aí, bacana. Ó, já tirei todos aqueles parafusos que vocês estão vendo ali. Estão tudo fora, ok? Já vi esse vazamento na abraçadeira aqui. Já vamos corrigir ele também, tá? Já tirei bateria aqui tudo. E a fiação que tava presa ali, ó. Tinha um fio preso bem lá no fundo, ó. Bem lá no fundo. Tinha um fiozinho preso com terra aqui. Bem maluco esse terra. Esse aqui, ó. Esse terrinho que tá aqui, ó. Uma cinta já. Então agora a gente vai erguer o carro e tirar o agregado dele. Isso aí. Deixa eu largar a minha lanterna aqui. Olha que lanterna bonita, cara. Show de bola, né? Deixa eu virar a câmera pra mim aqui. Agora eu vou tirar o agregado desse carro aqui, né? Aí a gente vai baixar ele tudo. Porque o câmbio não sai se não tiver o agregado. Tirar o óleo do câmbio e tirar os eixos. Já vi que tem uma coifa rasgada que vai acrescentar aí no orçamento, infelizmente. Mas é necessário. Aproveita que tá aqui que aproveita a mão de óbvio. Isso aumenta a peça mesmo. Beleza, turma? Então, pode tirar esse agregado aí. E tem muito trabalho pra frente. Ah, já soltei a barra de direção lá. Porque a caixa de direção vai sair junto. Como é mecânica, tem mais fácil. Tchau. 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 vai lá para o Jairão, vai retificar, junto com esse volante vai retificar, a gente vai levar o motor do Tempra também, tá, enquanto isso vou lavar tudo isso aqui, e aqui, muito bem iluminado para a nossa lanterninha da SATA, a gente tá olhando aqui o retentor ali, olha o estado que tá esse retentor aí galera, tá feia a coisa aí, né, então a gente vai pegar e vai limpar tudo, mas eu quero chamar atenção por uma coisa, olha esse aqui, ó, isso aqui deveria trocar também, vou passar aqui para o meu amigo, tá, o Murata, de repente a gente já troca esse aí também, mas tem outro detalhe bem estranho aqui, ó, vocês estão vendo esse óleo aí, bem no centro, ó, tá vendo que desce aqui, ó, o cabeçote inteiro seco, ó, é, Murata, Alexandre, você vai ter um problema de junta de cabeçote, mais cedo ou mais tarde, mas vai ter, tá botando óleo para fora pela junta do cabeçote, e aí, punk, né? Galera, tô dentro da retífica projeto aqui, vou incomodar um pouco o Jair agora na frente, não, olha, olha que da hora, olha só essas coisinhas, é, é muito capricho do Jairão, né? É muito capricho do Jairão, vamos ver aqui como é que dá? Ó, eu tô, tô de dona aqui, touro, alfa, não lembro o que que é, fit, aí, Fábio, muita coisa? Essa abessa fechou as duas ruas aqui, velho, sério mesmo? As duas ruas? Tô ferrado pra buscar minhas peças, bom, deixa eu ver onde tava o meu volante aqui, tá aqui, esse é o meu volante, né, Fábio? Isso, tá, tá quente ainda, tá quente, deixa eu botar ele dentro do casinho, pra gente vai buscar as peças e eu quero visitar o Rony ainda, vamos lá. E aí, galera, depois de ter ido lá no Jairão, a gente pegou uma chuva desgraçada ontem em São Paulo lá, levamos horas pra voltar pra casa, mas estamos aqui e já temos todas as peças pra poder montar o nosso Twingo. Então, deixa eu apresentar pra vocês o que a gente fez aqui, o Jairão fez um capricho no volante, um capricho assim, ó, dá gosto de ver o trabalho dele, né? Vamos virar a câmera aqui, a gente vai ver. Aqui em cima da mesa, ó, olha o volante como ele ficou, ó, perfeito, mas pensa em perfeito, né? Aqui tá o nosso platô novo, olha aí, embreagem da Helper. E olha aí, quem é rondeiro, ó, o que que lembra isso aqui, não parece Exid? Dá uma pesquisada aí quem fabrica isso aí. Rolamento novo, tá? E aqui o coxinho ali, é traseiro, ó, novinho, veio completo aqui. A gente já vai montar aqui também, e retentor do volante, tá? Olha aqui a caixinha da embreagem, ó. Marquinha boa, tá? Tá aí se despontando no mercado. Então, agora a gente vai começar aqui, a gente vai limpar essa parte aqui do volante, trocar o retentor aqui tudo, já prendeu o volante, prendeu a embreagem e já subiu o câmbio. Câmbio este que está aqui no chão, lavado, olha aí. Olha como ficou bonito esse câmbio aí. Né? Não tem mais a calça sujeirada toda. É isso aí, galera, já montamos aqui o retentor novo. Olha aqui, ficou bonito isso aqui, ó. Ficou bonito mesmo esse retentor novo aqui. E agora, a gente vai começar a botar o volante que eu já mostrei pra vocês e depois a gente vai botar aqui esse coxinho aqui, ó, que tá tudo quebrado. Quando eu for montar esse aqui lá, eu já vou mostrar pra vocês o antes e o depois, beleza? Então, bora montar o rolamento, volante e embreagem que está show de bola. Eu muito obrigado ao Jairão da Retifica Projeto que fez esse trabalho incrível. É isso aí, galera. Embreagem já no lugar, tudo pronto. Aqui, câmbio. Vamos ver se vai claro aqui, ó. Câmbio já também, rolamento no lugar, tudo engraxado como deve ser feito. E agora a gente vai pegar e vai fazer aquele vídeo aceleradinho colocando esse câmbio aqui no lugar. Bora lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esta pecinha aqui tá nova, tá? Olha que coisa linda, né? E aqui a peça velha, olha. Olha que coisa linda. Alguém de linha de onde é que é essa peça aqui? Isso aqui é o coxim de trás do câmbio, que fica aqui, ó. Tão vendo isso aqui? Deixa eu ver se eu ajusto aqui. Opa, tá meio escuro isso aqui ainda. Pera aí. Vamos ver. Não, não deu. Não deu pra clarear a imagem. Só depois que antes, começa a gravar. Esse aqui é o agregado, que a gente tá aqui em cima. E aquele coxim vai aqui, ó. Bem nesta parte aqui. E ele vai parafusado depois aqui, galera. Aqui, ó. Aqui assim. Aqui e aqui em cima. Então, câmbio todo no lugar, como a gente tá vendo. Falta só botar uma pecinha de acabamento que vai aqui. Coisinha boba. E depois... Ah, é só também, né? Agora ligar a fiação dele, terra, coisa, tudo. Prender ali a coifa. Certinho. E subir o agregado. Daqui a pouco sim, o nosso Twingo aqui já estará rodando. E vai dar tudo certo. Aí a gente vai fazer uma tomada aí, dando uma volta com esse Twinguinho aqui. Que carrinho show de bola, né? Bora montar um novo coxim. Ó. Cochinhozinho bacana. E ele vem aqui com uma porquinha ali. Ele vem no centro, tá vendo? Ih, não tá focando. Ali, agora focou. Ó. Vem bem no centro, vem uma porquinha que aprendeu um suporte ali. Que até esse coxinho aqui, marba, não vem nada. Só vem um buraco ali, ó. Então, é isso aí. Cuidado com peças baratas, gente. Isso aí pode sair muito caro pra vocês. E aí, galera. Beleza? Ó. Terminei a embreagem do Twingo. Aí passei pro cliente com valor. Eu tenho ele assim, ó. Regula a válvula pra mim? Beleza, vamos regular a válvula. Aí eu liguei o carro. Ah, realmente uma batidinha de válvula ali. E eu pensei, vou dar uma olhada aqui. Primeiro eu vou fazer a minha análise, né? Entrei com o scanner pra ver a pressão de coletor. Olha só. Entrei com o scanner aqui pra fazer a minha pressão de coletor. Tá lá a minha pressão, ó. Deixa eu pegar a cola da mão aqui. Olha lá, ó. Pressão 350 minibar. Mínimo 300 mais 400. Dá um vão muito bem regulado. Mas e essa batida aqui, de onde é que vem? Aqui, ó. Consegue enviar lá dentro? Ó, parou o barulho. Soltei. Parou o barulho. Soltei. As velas do carro estão soltas. E não estão torqueadas. Então, é só isso aí, o barulho. Poderia eu aqui ganhar uma regulagem de válvula? Sim, poderia. Mas não é o nosso intuito aqui. Então, eu vou torque as válvulas pra ele. As velas pra ele. Não vou regular a válvula. Não vou cobrar esse serviço. E o carro tá pronto. É isso aí, galera. Então, fazer isso aqui, a gente vai dar a volta aí. Bom, galera. Já tirei essa tampinha que vai aqui em cima. E agora a gente vai ver lá dentro, lá, ó. Vamos ver se a gente consegue dar uns 11 lá. Olha lá, ó. Lá no meio, é a vela, ó. Olha lá. Olha aí. A vela tá solta. Olha que legal, cara. Eu vou tirar elas só por desencargo agora. E depois a gente dá uma limpada e aperta elas aí, né? Todas. Viu? Poderia ter cobrado uma regulagem de válvula. Mas, depois a gente não consegue deitar na cabeça, no travesseiro, com a consciência tranquila, né, gente? Vamos fazer o nosso, que o que é nosso sempre tá guardado. Vamos apertar isso aqui e tirar a regulagem de válvula do orçamento cliente. Pra gente dar uma volta aí e entregar o prêmio. Agora vem a parte boa aí da história, turma. Além das velas estarem soltas, olha lá. Deixa eu aproximar lá. Olha aí. Gap amassado. Gap ok. Gap amassado. E gap muito amassado. Esse é o padrão aí, de algumas franquias. Complicado, hein? Bem complicado. Bom, hoje eu não consigo mais peço pra esse carro. Eu vou limpar essas velas, vou desamassar o gap ali, vou acertar o gap do eletrodo. Vai voltar pro carro, vou torqueá-los como deve ser. E o carro vai voltar ao normal. É isso aí, galera. Tuinguinho pronto. Olha aí. O filézinho, ó. Pra acelerar ele aqui. E agora que parou com aquelas barulhos de toque-toque e parecia a válvula, a gente descobriu que a correia de entrada parece estar esticada demais. Então, aqui, passei pro cliente, se ele quiser mexer nessa parte, vai ter que fazer num outro dia, que hoje é sábado, pra gente poder pedir um kit de correia e acertar aquela parte ali. Mais ou mais, é isso aí, ó. Fala, galera. Beleza? Vamos testar essa embreagem do Tuingo. Vamos botar cinto aqui. Vamos finalizar esse nosso vídeo de hoje. Vou passar aqui ainda um orçamento de regulagem de válvula pro cliente, né? Se vocês já viram regulagem, quer dizer que ele autorizou. Se não, autorizou, vocês não viram esse serviço. Eu queria ter trocado o cabo de enviagem, mas eu não encontrei o cabo, tá? Em lugar nenhum. Opa! O banco soltou aqui. Ah, tá. Esqueci de trabalho direito. Isso é uma infelicidade. A gente queria ter muito estravado, trocado esse cabo aqui. O cabo tá bem pesado. As trocas ficaram precisas. Mas tem alguns detalhes ainda pra ser feito nesse cabo. Você sente o negócio. É isso aí. Show de bola. Ah, tá pronto. Tá pronto. É isso aí galera, se vocês são novos por aqui, já se inscrevam no canal, deixe que like maroto Se você não viu o nosso último vídeo, clica aqui em cima Se quer ver mais vídeos do canal, tem mais um vídeo bacana aqui embaixo pra você Clica na sua bolinha aqui, se inscreve, compartilha nas suas redes sociais Qualquer dúvida, tira aqui nos comentários Muito obrigado, até o próximo vídeo Tchau